Espírito esportivo. O espírito esportivo é uma atitude fundamental para quem pratica esportes. Essa atitude é caracterizada pela honestidade, respeito, tolerância e fair play, que são valores que devem estar presentes tanto dentro quanto fora do campo de jogo. O espírito esportivo implica em reconhecer que o objetivo do esporte não é apenas vencer, mas também aprender e crescer como pessoa e atleta. Por isso, é fundamental que os atletas respeitem as regras do jogo, evitem atitudes violentas ou desrespeitosas e saibam lidar com a derrota de forma madura e equilibrada. Além disso, o espírito esportivo também envolve o respeito aos adversários e colegas de equipe. Os atletas devem tratar seus adversários com respeito e dignidade, evitando comportamentos que possam desvalorizar o outro ou prejudicar a integridade física do outro. O espírito esportivo também é fundamental para a construção de um ambiente esportivo saudável e positivo. Quando os atletas demonstram respeito, tolerância e fair play, eles contribuem para o fortalecimento dos valores positivos do esporte e para a promoção de um ambiente de convivência pacífico e harmonioso. Por fim, o espírito esportivo também é fundamental para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Quando os atletas incorporam os valores do espírito esportivo em sua prática esportiva, eles estão desenvolvendo habilidades que serão úteis em todas as áreas de suas vidas, como a capacidade de lidar com conflitos, a tolerância às diferenças e a valorização do trabalho em equipe. Em resumo, o espírito esportivo é uma atitude fundamental para quem pratica esportes. Essa atitude é caracterizada pela honestidade, respeito, tolerância e fair play, que são valores que devem estar presentes tanto dentro quanto fora do campo de jogo. Quando os atletas incorporam o espírito esportivo em sua prática esportiva, eles estão contribuindo para a promoção de um ambiente esportivo saudável e para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.